Hoje vamos ter aqui um top 5 de melhores placas de vídeo, são 5 GPUs pra você que estiver procurando algum modelo em determinada faixa de preço. Já aviso que a lista está em ordem aleatória, então não precisa se preocupar em esperar até chegar no final do vídeo pra você encontrar uma placa com o melhor preço, com o melhor desempenho. Então é isso aí, fui pesquisando as placas de vídeo, fui pesquisando os modelos de GPU e fui vendo aqui alguns modelos que estão realmente bem interessantes pelo preço que vem custando. Já que há um tempo atrás como o Bitcoin teve uma queda absurda, agora as placas estão realmente entrando em um ponto em que seus preços estão baixando demais. Então é isso aí, antes de tudo já curte o vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque tem vídeo novo quarta e sábado às 19h e comenta aí embaixo qual modelo você acha que poderia estar presente aqui nessa lista. Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral. Então é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Rapaziada, iniciando, eu vou começar falando aqui da única placa que é por envio internacional, tá? Todos os links vão estar na descrição do vídeo. São links da Amazon que comprando por lá você ainda ajuda o canal, inclusive todos os modelos aqui você consegue parcelar de até 10 vezes sem juros, tá? Então isso aí ajuda demais. Vamos começar falando da GTX 960, modelo com 4GB de VRAM, GDDR5, que vem custando aí na faixa dos R$ 1.080, tá aqui na Amazon e cara, realmente é uma placa que vale muito a pena. Nos testes em games, usando esta placa, foi usado aí um i3-10100 no Full HD. Ela conseguiu rodar Cyberpunk com os gráficos baixos entre 40 e 60 FPS. O God of War estava na faixa dos 46 FPS, Resident Evil Village se saiu bem na faixa dos 90 frames. E um jogo que eu gosto bastante de pegar como base é o Call of Duty Warzone, que com a 960 estava rodando aí na casa dos 65 a 60 frames. Não é aquela quantidade absurda de FPS, porém é uma quantidade jogável, tá? Dá pra você se divertir bastante. Assim como eu já disse, esse modelo da 960 vem com 4GB de VRAM, GDDR5, e a 960 é uma placa intermediária que já está há um bom tempinho no mercado, mas que ainda garante um bom desempenho nos jogos mais pesados. Desde que estejam, com os gráficos baixos, ela consegue entregar uma boa quantidade de FPS. Agora vamos falar da GTX 1660 Super. E cara, ela vem custando, ultimamente, ela vem custando na faixa aí dos R$ 1.980. Inclusive todos os preços podem acabar baixando daqui a um tempinho, tá? Então é bom ficar de olho. Se você estiver procurando uma placa, algum modelo específico, vale a pena esperar um pouquinho, que eu tenho certeza que os preços vão cair ainda mais. Nos testes foi usado um i5-11600K com os gráficos no Full HD alto. O Call of Duty Warzone estava na casa aí dos 81 frames. Red Dead Redemption 2 estava pegando na casa dos 41 e Cyberpunk na faixa dos 56 FPS. Para uma placa que estava custando na casa dos R$ 3.000, R$ 3.500 há uns meses atrás, esse preço está compensando bastante. É um modelo intermediário que entrega um desempenho muito bom, alto FPS nos games, vindo aí com 6 GB de VRAM e do tipo GDDR6, que ajuda pra caramba, te possibilitando a colocar os games com gráficos ainda mais altos. Ou seja, com mais detalhes na tela, precisaria de mais VRAM para poder enviar aí essas informações, né? Então, com 6 GB de VRAM, com GDDR6, que é melhor ainda mais na velocidade, ajuda ainda mais, te possibilitando a colocar aí os gráficos ainda mais altos, tá? Então, a GTX 1670 Super é um modelo que ultimamente vem compensando bastante por esse preço. Mas enfim, cara, agora, antes de você me crucificar, presta atenção, porque eu vou falar da RX 550. Eu sei que tem várias pessoas aí que estão desfazendo da 550, porque é uma placa que está um pouco obsoleta já no mercado, vem deixando a desejar em vários games. Agora, se você não quer gastar muito, mas quer ter uma placa pra rodar alguns jogos e não liga muito para os gráficos, a 550, modelo de 4 GB de VRAM GDDR5, pode acabar caindo muito bem aí no seu setup. Agora, presta atenção, nos testes feitos com um i5-11600K, o CSGO em Full HD médio-baixo, estava batendo aí na casa dos 120 FPS. Para quem curte um CSGO, cara, vale muito a pena, está compensando bastante, tá? Porque quem curte mais um CS ali, coloca os gráficos no baixo para poder ter o máximo de FPS possível e conseguir rodar bem legal. O GTA V em Full HD alto, rodando aí entre 50 e 60 frames, dá para você brincar bastante. E no Call of Duty, o Warzone Full HD baixo, já não pegou muito bem, caindo na casa dos 30 a 45 FPS. Passando rápido para falar que o Warzone com o gráfico em HD, teve um desempenho bem melhor, tá? Um desempenho bem mais jogável. Mas, cara, é um modelo com 4 GB de VRAM, que já ajuda bastante a garantir a fluidez com os gráficos aí médio-baixo. Lembrando que não é a melhor opção para você jogar os games mais atuais, mas é uma opção barata para você que curte apenas alguns jogos um pouco mais leves, os jogos atuais um pouco mais pesados, coloca o gráfico lá embaixo, que dá sim para você se divertir. E com a GDDR5, com esse tipo de memória, ajuda bastante também a manter uma certa fluidez, deixa o jogo ali mais estável, tá? Passando agora para a próxima placa, vamos falar aí da RX 6600, a RX 6600. Ela vem custando na faixa dos 870 reais, tá? É um preço que realmente aperta, é uma boa grana, mas ela é uma GPU recente, que vai fornecer um bom desempenho em Full HD. É uma GPU bacana, que garante aí uma boa quantidade de FPS. Ela vem com 8 GB de VRAM, desafogando bastante, para você poder colocar os gráficos mais altos, suportando mais detalhes gráficos sem ter aqueles gargalos. Então quer dizer que você consegue já colocar aí alguns jogos, talvez até pegue aí um 4K no alto, talvez não no máximo, dependendo bastante do jogo, que não estão muito bem otimizados. Alguns jogos em 4K ela vai conseguir rodar bacana, tá? Com um gráfico ali alto, médio, vai rodar bem legal. Deixando tudo bem fluido para você poder aproveitar. Inclusive ele vem aí com o tipo de memória GDDR6, que ajuda bastante aí, melhorando ainda mais a velocidade aí dos 8 GB de VRAM que ela entrega. Aprimorando ainda mais a velocidade de transmissão de dados, que ajuda ainda mais na fluidez. Todas essas novas funções presentes em placas recentes estão disponíveis aí na RX 6600. Como por exemplo o Ray Tracing, cara, que fornece um espetáculo nos detalhes gráficos, cara. Os reflexos são realmente muito incríveis. Ela roda jogos bem em Full HD, mas por ter uma boa quantidade de VRAM pode suportar alguns jogos em 4K, como eu já disse. Então a RX 6600 é uma GPU intermediária que entrega aí um ótimo desempenho pelo preço que vem custando. É sempre bom você ficar de olho, porque ultimamente os preços estão caindo ainda mais. Então se você quer comprar uma placa agora, pode comprar, mas eu tenho certeza que os preços vão cair ainda mais. Finalizando, vamos falar agora de uma placa que eu prometi que ia trazer aqui para o canal, mas ficou um pouco a desejar, porque eu olhei bem, o preço subiu, aconteceu várias coisas e não deu para mim adquirir esse modelo, tá? É a GTX 1650, modelo de 4GB de VRAM GDDR6. Ela tem um ótimo desempenho pelo que vem custando. Há um ano atrás ela estava custando na casa dos R$3.000 e R$3.500, assim como a 1660 Super. Ela estava custando aí um quê? Uns R$100, R$200, um pouco mais barato que a 1660. Ela fica um pouco atrás da 1660, mas pelo preço que ela vem custando ultimamente também vem compensando bastante. Peguei como base um vídeo de teste com processador i5-10400F. No Call of Duty Warzone Full HD médio estava pegando entre 85 e 118 FPS, já é uma quantidade bacana de FPS para você aproveitar, tá? No CSGO, no Full HD alto, pegando aí 200 FPS, bem legal. O GTA V Full HD, no máximo, 60 a 70 frames. Cara, então, é uma placa que vale muito a pena. Então, cara, no geral, a 1650 é um modelo que vem valendo muito a pena, tá? É R$1.800, R$1.760. Cara, pelo desempenho que ela entrega. Cara, no Full HD médio, no Call of Duty Warzone, 85 a 118 FPS. No CSGO aí, com gráfico alto, pegando 200 frames, dá para você se divertir bastante. Então tem vários outros jogos, tá? Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo, os links vão estar aí embaixo, para você que estiver curioso e querer dar uma olhada ou adquirir. Além disso, você ainda ajuda aqui no canal, beleza? Então, meu amigo, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com um amigo e ative o sininho, porque tem vídeo novo quarta e sábado, às 19h. E comenta aí embaixo uma ideia para votar nesse vídeo aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba o tipo de conteúdo que estamos disponibilizando aqui para você. E dependendo do desempenho desse vídeo, eu posso estar trazendo mais vídeos como esse, falando mais de hardware, falando mais de computadores aqui, informática no geral. Então, é isso aí. Um grande abraço, agora o próximo vídeo, com Deus e... Falou! Tchau, 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 tchau!